E nós falamos agora desse perigo que com muita frequência faz muitas vítimas em todo o país, a rede elétrica. Nós acabamos de mostrar o caso de Cosmorama, mas você sabia que diariamente muitos trabalhadores, principalmente da construção civil e crianças, morrem por causa de choques elétricos? É realmente uma triste realidade. E por esse motivo, a concessionária responsável pela distribuição da energia elétrica em boa parte do estado de São Paulo lançou uma campanha para alertar sobre esses riscos. Veja na reportagem. A campanha Chega de Choque, que foi lançada pela empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em mais de 600 municípios do estado de São Paulo, entre eles nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, vem alertar sobre um perigo constante, os choques elétricos. Esse ano a gente já tem um registro de mais de 20 acidentes na rede elétrica. Essa medição foi feita de janeiro a abril, onde 13 foram fatais. Então você vê o grau de fatalidade que foi nesses 20 acidentes registrados. Comparando com o ano passado, já estamos atingindo quase mais da metade do que aconteceu de acidentes do ano passado. Entre as principais vítimas desses acidentes estão as crianças, que muitas vezes soltam pipas próximo da rede elétrica, e também trabalhadores da construção civil. Tem que ter cuidado principalmente os pintores, os pedreiros que trabalham com reboque próximo à rede elétrica. Por quê? Normalmente trabalham com materiais metálicos que podem estar tocando essa rede e sofrendo um grave acidente. Inclusive você já tem relatos aí de crianças soltando pipa, que tiveram esse incidente e acabaram aí sem alguns membros, né? Principalmente essas crianças que foram retirar pipas da rede. Eles moram em pavimentos de segundo ou terceiro andar, acabam pegando um rodinho ou uma vassoura com o cabo é metálico e tocando a rede elétrica de alta tensão. Onde o acidente, se não for fatal, deixa sequelas aí para o resto da vida. No Brasil, segundo um levantamento da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, quase 600 pessoas morreram no ano passado vítimas de choques elétricos. Somente no primeiro trimestre deste ano foram 190 mortes, uma média de duas por dia. Outra informação bastante alarmante é que a cada 12 horas uma pessoa morre no país vítima desse tipo de acidente, tanto dentro quanto fora de casa, onde o perigo também existe. A gente tem dois problemas graves com relação a isso. A pessoa ali lavando roupa e a criança brincando, eventualmente ali a curiosidade vai enfiar ali algum elemento metálico na tomada. Então pode ali sofrer um choque elétrico. Para evitar os acidentes em toda a residência, é lei ter um sistema de segurança chamado DR, para que em caso de choque, a descarga elétrica não vá direto para o corpo da pessoa, evitando assim a queda e futuras sequelas. Essa norma existe desde 1997, é uma norma regulamentada e muitas pessoas por falta de conhecimento não utilizam esse dispositivo ainda. A pessoa faz um sistema de reforma bem tranquilo, bem bonito na casa e esquece justamente da parte elétrica, que é a parte de proteção das pessoas, o DR principalmente. Para uma casa, quantos sistemas de segurança precisaria ter? Eu recomendaria, dependendo da situação elétrica, no mínimo 3 DR. DR.